Tô gostoso, tô gostoso, mano, tá vendo essas ideias, mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusado. É, biado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano? Que vai aí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano, se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né, não. Abusada mente. Abusada mente. Mas só que a profissão das mina é... Abusada mente. Ela vai bater, ela vai sentando, ela vai pingando. Ela vai bater, ela vai quicando. Ela vai sentando. Abusada mente. Ela vem bater, ela vem quicando. Ela vem tremendo. Vem bater, ela vem quicando. Ela vem tremendo. E a partir desse momento, tá caindo um por um. E a partir desse momento, tá caindo um por um. Vamos na hora. Olha o tamanho dessa rabia, ela joga na cara. Olha o tamanho... E aí... E aí... E aí...